Morena do Mar Oh, eu disse que ia chegar Oh, morena do mar Morena do mar Morena do mar Sou eu que acabei de chegar Morena do mar Eu disse que ia voltar Oh, eu disse que ia chegar Oh, eu disse que ia chegar Para te agradar Oh, eu trouxe os peixinhos do mar Morena para te enfeitar Eu trouxe as mochilas do mar As estrelas do céu Morena As estrelas do mar As estrelas do mar As estrelas do mar Para te agradar Ai, eu trouxe os peixinhos do mar 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 Ai, eu trouxe os peixinhos do mar